Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 23 anos, eu estou no quinto período de fisioterapia, na Newton, e o que, quando eu me deparei com essa pergunta de o que te motiva, o que te motivou a entrar nesse programa de intercâmbio, na minha cabeça aparecem várias imagens de todos os períodos da minha vida, e todos eles têm o Pedro com uma vontade interna, com uma chama, uma paixão de de conhecer novos lugares, de fazer o intercâmbio, de conhecer novas culturas, de aprender novas línguas, explorar esse mundo, e quando eu ingressei na fisioterapia, eu logo comecei a pesquisar sobre lugares que eu poderia atuar fora do Brasil, e quando eu me deparei em fazer o intercâmbio para a Espanha, para mim foi a realização de um sonho, foi juntando tudo que já tinha acontecido na minha vida, como se tivesse misturado e entrelaçado pelo destino. E isso me motivou muito, eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar, de aprender, de fazer coisas novas, e esse desafio tem me deixado ansioso, tem me deixado pensar nele o tempo inteiro, e sei que vai ser uma oportunidade muito grande, que eu não quero deixar passar despercebida. É isso, tô muito ansioso, tô muito feliz com essa oportunidade, e sei que eu vou dar o meu melhor para que eu consiga conquistar isso. Só tenho que agradecer por essa oportunidade que a Neve tem me dado.